Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco da minha experiência, como eu caí no mundo da ilustração e também no serviço público. Eu tenho essas duas atividades. Quem aqui é servidor? Alguém é servidor público? Ninguém? É bom isso. A gente tem que conciliar as coisas. Acho que a ilustração ainda... Acho que no Brasil inteiro a ilustração não tem uma força que... Principalmente aqui em Brasília, ser ilustrador em Brasília é um pouco difícil ainda. Então, vou mostrar um pouco do meu trabalho como ilustrador, como eu caí no serviço público e como eu estou fazendo um trabalho no serviço público com ilustração, que está tendo um resultado bem interessante lá e está tendo um resultado que está surpreendendo. No final, mostram isso. Vou pedir um pouco de desculpa pelo nervosismo. Estou bem nervoso. A ilustração e serviço público. Esse é o tema. Primeiro, eu tenho que mostrar um pouco da minha trajetória para justificar essa questão do serviço público e para justificar como eu caí no mundo da ilustração. Então, eu peguei um trecho de dez anos, um recorte de dez anos, que resume toda a minha carreira. Eu formei em 2006 no NB, em comunicação, com ênfase em publicidade. De lá, eu comecei com estágios, claro, como todo mundo em publicidade. Fiz estágios em agências pequenas, o que, para mim, foi interessante, porque eu tive contato com todo o processo. Então, a gente pegava desde a criação, a produção gráfica. Então, foi um processo de conhecimento interessante. A partir dali, eu conheci dois amigos que tinham uma empresa de pesquisa, que era público-alvo, aqui em Brasília também, eram também formandos da UNB. E eles me convidaram para a gente apresentar ao mercado uma proposta completa de comunicação. Então, eles entrariam com a pesquisa e a solução seria com a comunicação. Se fosse um problema de comunicação, a gente colocaria a comunicação. O nome era público-alvo, mas a comunicação cresceu mais e acabou virando engenhoca, agência engenhoca. Quem tem parceiro aqui, começou aqui como pessoal daqui, sabe que uma dica que eu daria é que deixe as coisas bem, em contratos, tudo acertado, porque a chance de dar problema no futuro e a amizade acabar ali é grande, foi o que aconteceu. Eu tive um problema com eles, que não foi conversado antes. E aí eu tive que sair da engenhoca. Eu estava começando a ilustrar nesse período, o que me ajudou muito. Eu vou contar daqui a pouco como eu entrei na ilustração. E depois dessa briga, eu entrei com outra amiga e a gente juntou uma sociedade que chamava Negra, Negra Comunicação. Também ficou, a gente pegou bons clientes aqui em Brasília. tinha o Baco Pizzaria, o Restaurante Oliver, o Parrilha Madri. Então, estava indo bem. Só que eu não estava... Era uma dupla também, a gente começou a não dar certo a questão de personalidade. E eu também resolvi sair. Nesse período, foi quando eu caí no serviço público, que eu vou contar aqui como é o processo de entrar no serviço público. Então, primeiro, você descobre que tem amigos seus ganhando 10, 15 mil inicial. E aí você fica meio tentado, mas aí você nega. Não, é a fase da negação. Não, eu não vou fazer serviço público. Eu não estudei para isso. Minha formação não é essa. Então, eu vou seguir na minha carreira. Depois você aceita. Não, tudo bem. Eu vou fazer um concurso, mas na minha área. Na minha área. Não vou fugir disso. E depois minha miscelânea. Você já está fazendo para ensino médio, já está fazendo para tudo. Foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer eu cheguei na miscelânea, então comecei a fazer esse concurso para nível médio, para tudo. Para tudo que vocês possam imaginar. Justificando isso, eu não tenho família aqui, eu vim da Bahia, então tive que trabalhar. Então, na miscelânea, eu tive a sorte de, na aceitação, eu passar no concurso em comunicação. Então, a sorte, eu passei no concurso da Defensoria Pública da União, comecei a trabalhar na área de comunicação como analista de comunicação. e isso me salvou um pouco. Agora, eu vou voltar e falar como eu iniciei na ilustração. Tem um cara que eu, ainda estagiando, eu li um livro dele, chama... O livro... É do Cássio Loredano. Eu não sei bem o nome do livro, mas é esse pequenininho ali que aparece. Esse livro, ele me impressionou muito na época. Então, eu estava folheando, estava em uma agência, tinha visto esse livro, e ele me impressionou demais. A questão da textura que ele trabalha, a questão de... O que me impressionou mais foi como ele deforma tanto a questão da forma e, mesmo assim, você consegue identificar quem que é, quem é o elemento. E isso, assim, eu acho que todo mundo tem um ponto de referência, um ponto de... Esse cara mudou a minha vida, eu acho. Então, assim, eu via nele e eu tentava o tempo inteiro. Eu não desenho nada, não desenho nada. A mão livre, eu desenho uma casinha, sabe aquela casinha que tem um triângulo em cima, a arvorezinha? Esse é o meu desenho. Mas aí eu fui tentando buscar essa questão da textura, o que mais impressionava nele era o traço da textura. E aí eu fui... Comecei a fazer projetos pessoais. Meus projetos pessoais eram... Eu era o meu cliente. Eu pegava uma história, fazia uma história, escrevia a história e dizia, não, agora eu tenho que ilustrar essa história. E aquele foi o meu primeiro desenho, que era a historinha de uma velhinha assassina que ela matava com o guarda-chuva. E tinha outras histórias também. Essa história aqui é uma história real, a história do meu pai. Meu pai era carteiro lá na Bahia. E ele foi entregar a carta na casa de uma senhora. E tinha um cachorro muito bravo, latindo para ele e tal. E ele, chamando ela, ela falou, não, Turico, pode entrar, ele é castrado, ele não morde, não. Aí ele responde, não, eu não estou com medo que ele me foda, eu não quero que ele me morda. Aí eu tinha essas histórias, de tentar pegar histórico e ilustrar. Além dos projetos pessoais, eu gosto muito de política. E eu comecei a fazer charges políticas. Aquela ali é de 2010, a da Petrobras. Então, ainda está atual. E aí, numa dessas, eu me inscrevi com essa ilustração para a Folha de São Paulo, o concurso de charges deles. Era o concurso de 2010. E eu ganhei em terceiro lugar. Eu acho que esse foi o divisor de águas do meu trabalho. Além disso, eu tive um projeto com tirinhas, que eu também gosto muito de tirinhas. O que mais me admira é o André Damer, uma outra referência. E eu comecei a fazer, são quatro personagens, tudo de hobby mesmo, me forçando a tentar ilustrar. E, nisso, eu comecei com aquela ilustração da Folha de São Paulo. Eu comecei a se chamar... Eu não ganhei, eu fiquei em terceiro lugar. Mas, depois de um ano, eles entraram em contato comigo e pediram a primeira ilustração. Aí, quando eu ilustrei para a Folha de São Paulo, acho que foi a abertura das portas. Porque aí veio a Editora Abril, O Mundo Estranho, Superinteressante, Cirela, Crescer, Editora Abril também. Então, foi o que me abriu as portas. E aí, voltei para a Folha de São Paulo, começou a me chamar mais. Comecei a fazer... Mais ilustrações para ela, a capa, o caderno de tecnologia, a revista do Folha de São Paulo, que sai todo ano. Algumas de política, falando sobre... Que eles me chamavam. E aí, guia, Folha de São Paulo, caderno de tecnologia. E é bem interessante o processo dele, porque eles dão liberdade total. Eles mandam o espaço, mais ou menos, em amarelo, e falam, ó, lê o texto, e é você. Então, eles nunca fizeram uma... Eles nunca pediram para refazer, nunca tiveram nenhuma censura. A única é que eles pedem, claro, que você mescle tonalidade de pele, não coloque o negro numa situação vexatória e tal. Então, só esses cuidados que eles pedem. Continuei fazendo, alguns mais dele. Folhinha, tech, caderno de mercado. Carreiras também. Opa, desculpa. Cidade de carreiras. E aí, a Folha de São Paulo também me deu a oportunidade de fazer com editoras. Então, vieram diversas editoras que começaram... eu sempre perguntava para eles como que eles sabiam o meu contato. Eles falaram, não, a gente viu o seu desenho na Folha de São Paulo. Então, aí eu comecei a fazer para a editora abrir, editora moderna, editora do Brasil, editora positiva, editora Richemont, sempre trabalhando com essas texturas. Então, aqui são dois jogos, são livros didáticos, não são livros infantis ainda. Eu terminei um livro, o meu primeiro livro infantil agora, com a editora positiva, e o meu sonho, na verdade, minha pretensão é fazer um próprio livro ilustrado com uma história minha, infantil também. Mas o serviço público, não é? Aí o serviço público, eu continuei, como eu estou na área de comunicação, a gente fez uma proposta que era trabalhar com ilustração em temas da Defensoria Pública da União. A Defensoria, para quem não conhece, ela trabalha com... a Defensoria Pública da União, ela trabalha com... Eles são advogados que defendem quem não tem possibilidade de pagar um advogado contra o governo federal. Então, é o próprio governo que banca para que o cidadão possa entrar contra o governo. Então, são casos do INSS, previdenciário, muito previdenciário. Então, lá, como todo órgão público, a comunicação é caótica. A gente pega... As últimas cartilhas que a gente tinha eram cartilhas assim, ah, Defensoria pelo Código, pela Constituição Federal, Lei Número não sei o quê, Defende o Cidadão, tal, tal. Essas eram as cartilhas que eles distribuíam para a população carente, que a maioria, quase, uma grande parte nem sabia ler. Então, eles faziam muitos eventos de itinerantes e eles entregavam esse tipo de cartilha. Então, a gente chegou com uma proposta diferente, que era lançar personagens para divulgar direitos previdenciários. Essa cartilha, depois, eu tenho alguns exemplares, depois quem quiser dar uma olhada nela, ela é bem interessante porque ela mudou o conceito de como falar com a população lá dentro. Então, ele era assim, ele pegava um direito, você tem a aposentadoria especial, quem recebe, como pedir, qual a comprovação que você tem que entregar. Então, é uma cartilha e todos os direitos dessa mesma forma. Foi um modo que a gente teve de mudar a construção da comunicação dentro do órgão público. e lá, um dos objetivos da própria defensoria é a difusão dos direitos do cidadão. Então, é a atividade fim deles, é divulgar para o cidadão que ele tem o direito. E eles estavam fazendo isso de uma forma que dá até medo. Então, eles têm... a defensoria tem em todas as capitais do Brasil e em mais 60 cidades. eles começaram a usar os personagens... Aqui tem resolução que está ruim, eles não tinham outra foto. Eles começaram a utilizar os personagens nessa aproximação com o cidadão e a coisa deu muito certo. Muito certo que a gente teve o aval da presidência, do defensor público-chefe, para mudar toda a comunicação interna lá dentro do órgão. Então, essa aqui é a internet antiga deles. a gente conseguiu transformar em uma coisa mais agradável, remodelando até a hierarquia da informação. Então, foi um projeto bem interessante. A gente começou a divulgar essas ações itinerantes com cartilhas, cartazes, flyers, sempre com a aproximação dos personagens. Isso deu outra possibilidade, foi a gente construir um Facebook próprio para a defensoria, que é uma outra ferramenta muito interessante para divulgar os direitos para a população carente. Então, a gente utilizou os mesmos personagens para fazer essa divulgação dos direitos. São dois posts por semana, a gente consegue fazer essa divulgação e a coisa está crescendo lá dentro. É uma experiência muito interessante, que tem um valor sentimental, porque você chega para a população carente, que está precisando daquilo, e você consegue passar aquela informação para eles. E aí, a família lá cresceu, então a gente já tem todos esses personagens para divulgar os direitos, e eles estão crescendo mais ainda. Aí eu tenho esse material, se alguém tiver interesse depois de olhar, é só me pedir, que eu tenho ele ali. E é isso. Obrigado. Só uma coisa aqui, esse dos últimos personagens é o próximo calendário, que tem o de 2015, que a gente fez também com cada mês um público da defensoria. Então, janeiro, família, público da DPU, fevereiro, enfermo, público da DPU. Então, são todos os públicos da defensoria. Eu ainda não posso disponibilizar esse, porque não foi lançado, mas quem quiser, depois eu vou colocar no meu site. Eu não entendi a parte que você falou que não consegue desenhar nem casinha. Mas, como assim? O que eu trabalho com a ilustração não é desenhando, na verdade. Eu tenho uma dificuldade de desenhar, eu não consigo desenhar. Então, com aquela questão das texturas, o que eu faço? Eu quero fazer o corpo dele. Eu procuro texturas, eu tenho um banco de imagens de texturas, alguns pagos, alguns livros, pego texturas de tecido. Então, eu pego, jogo lá e com o mouse eu vou recortando. Então, são colagens, na verdade, não é desenho. Então, o rosto, eu pego a textura de uma madeira e aí eu corto no meio e escureço uma parte. Aí faço uma bolinha. Então, eu vou montando o personagem, na verdade, não é desenho. É isso. Mais alguma pergunta? Palmas para o Euder, galera. Obrigado. E aí, Tchau, tchau.